eu vou louvar o Senhor, do meu sereno e contigo, conte a Deus irmão, conte a Deus, aleluia, nessa noite que você veio buscar o que você precisa o milagre que você precisa nessa noite, conte a Ele louvado seja o nome de Jesus irmão, conte a Ele, porque Ele tem a solução para a tua vida nessa noite louvado seja o nome do Senhor Deus é fiel para mim, jovem, 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 irmão então conte a Ele, seja o milagre que você precisa nessa vida das mãos do Senhor Ele tem para te dar o Senhor disse, Senhor, Filho de Davi, venha a misericórdia em mim e Jesus foi lá aleluia, o que é o milagre da vida do Senhor louvado seja o nome do Senhor nessa noite, aleluia, quem vem adora o nome de Deus quem vem adora o nome de Deus, quem vem adora o nome de Deus e adora Ele, porque é fiel para me dar a história e adora o nome de Deus quem vem adora o nome de Deus quer que ele, porque é fiel para a história não, que é fiel ouça Deus o seu problema quem é as solução é ele que dá vida pular vir ao rumo e da risão quem é a visão é ele que dá vida Ele não vai me enxergar, para lhe descontar Como sobe descontar, a socorro levantar Ele entra na cordalha como sobe descontar Ele não vai ser da terra meu quintalho Azadar 3000 Outro Amém. 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 Amém.